Olá preciosos e preciosos do canal, eu estou aqui na Copacabana, Uzi Copacabana é a texante maravilhosa direto do fabricante, tá? Estamos aqui no Shopping Obrás, a entrada melhor para você identificar a loja Uzi Copacabana é aqui ó, você entra pela rua Oriente ficamos aqui bem em frente ao Mega Oriente, ao Shopping Oriente 123 e olha só, a loja toda linda, o número é 702, tá meninas? Então vem conhecer, é direto da fábrica, a gente vai fazer envio para correndo, transportadora, ônibus, a partir de 10 peças, tá? E o precinho, olha só, só ela tem, pessoas maravilhosas, qualquer modelinho daqueles ali no atacado, 10,99 gente, é qualidade, Visco Lycra de primeira, tá? Aqui você vai ter novidade todo dia chegando direto da fábrica, todo dia abastece com modelos novos, lindos e vamos ter também os cropped, gente Cropped maravilhoso, só 10 reais, né amor? Olha só, croppedzinho aí, babado para você Esse é de algodão, não é Visco Lycra, de algodão, maravilha, hein? Envieu isso para todo o Brasil, aqui na loja 10 peças variadas, pode ser variada de produto também 6 peças aqui na loja 6 peças na loja, 10 para envio E olha só, cropped de algodão por 10 reais, só a uso em Copacabana tem E vamos mostrando aqui esses modelinhos, gente, olha só, qualquer modelinho desse aqui, olha só, uma mais linda que a outra Esse aqui está quanto, minha preciosa? 13,50 13,50, olha só, esses modelos Gente, vai no Instagram que você vai ver as estampas lindas, você vai ver como veste super bem Você pode utilizar as fotos também, né? Para começar a vender Olha só, todo croppedzinho luxo Use Copacabana, a sua fábrica de texante, tá? Aqui você vai ficar enlouquecida, é uma mais linda que a outra Olha esse sucesso Muitas estampas lindas, tem colo, tem preta, branca Não vai ser só uma cor só não, tá? Estamos arrasando também com modal, chegou modal, né? Olha só, todo nosso modal, topzinho que todo mundo ama, está de quanto? 25 Olha, top modal Essa é qualidade, você vai pedir e vai enlouquecer, que seus clientes vão amar E chegou também as nossas texantes de luxo, gente Olha essa qualidade Olha que primor, só 18 reais Olha que sucesso Vamos ter esse no Animal Print Olha aí, ó Você está querendo a texante de luxo? Aqui a gente tem seis peças variadas Ela falou também que a gente vai vender varejo Então você que vier na loja, quer comprar também Aberto pra varejo também, pra vocês, tá? Enviou a partir de dez peças, correio, transportadora Qual o horário de funcionamento aqui no Shopping Albrais? Das cinco às quatro De cinco da manhã, funcionando, até as quatro horas De segunda a sábado, esse horário? Sim De segunda a sábado O sábado é o horário diferenciado ou não? De cinco até umas quatorze horas, mais ou menos, né? Até as quatorze horas no sábado Aceita cartão, só dinheiro Sim, é cartão Ó, agora completou, né? Cartão, transferência bancária Você que está de longe É loja de procedência Você vai amar Use Copacabana E olha só Tem muitas estampas lindas Aqui é só um pouco Gente, chegou muita novidade Aqui todo dia é assim, ó Muita novidade pra vocês Olha só Deixaste de qualidade Estampas lindas todo dia Voltando pra quebrar Olha só As estampas e colorido Atuais Só aqui na Uzi Copacabana Estamos aguardando vocês Vem, vem, vem Que é sucesso Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.